Fale com a gente, dê sua opinião, sua sugestão, crítica ou faça sua denúncia. Através de nossos canais de comunicação, curta e siga a nossa página no Facebook, Rádio Showtime Oficial ou pelo e-mail ouvinte arroba showtimeradio.com.br. Sua participação é muito importante. Voltamos a apresentar. Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Quer dizer que hoje você vai se mandar mais cedo, é? Sim, hoje é uma versão compacta do Rádio Amantes. Porra, tu é forgado, hein, cara? Não, que isso. É só excepcionalmente essa semana. Semana que vem retornaremos à programação. Tu é fogado, tu é espaçoso. O Fufunha marca aí pra descontar do Nababesco o salário dele. Tá, por favor. Tá. É um advogado conversando com você. Ô, Rodney Brocanelli. Diga. O que que você recebeu da Sul América Trânsito, da ex-Sul América Trânsito? Ah, sim. Então, semana passada, o ouvinte deve estar lembrado, vocês aí também do estúdio, vão se lembrar que nós noticiamos aqui oficialmente o fim da parceria do Grupo Sul América com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Portanto, a Rádio Sul América Trânsito mudou de nome desde a última sexta-feira. Agora ela é conhecida apenas como Rádio Trânsito. Ela continua operando na mesma frequência, só que agora sem o naming rights, né? E a gente não pode esquecer que a Sul América também patrocina outra emissora de rádio no Rio de Janeiro, com outro perfil totalmente diferente, não é voltado para prestação de serviço, mas sim para a música. Então, é a Rádio Sul América Paradiso. Ah, não é pra trânsito? Não, não. É um perfil mais... É o perfil adulto contemporâneo, como a gente costuma dizer por aí. É uma antena 1 de lá, né? É, seria o equivalente a uma antena 1 de lá, mas... É do Calainho essa rádio, né? Como é que é? É do Calainho essa rádio. Sim, sim, é... Cala, acho que se não me engano, não sei, você pode saber até melhor do que eu, acho que o Huck, o Luciano Huck também... Luciano Huck, Calainho... É, toda essa galera aí. Então, eu fiz uma consulta à assessoria de imprensa da Sul América, e eles me informaram que, pelo menos por hora, por enquanto, não existem planos aí de fim da parceria que coloca no ar a Rádio Sul América Paradiso. Então, quem é fã dessa emissora, eu sei que tem muitas pessoas que escutam pela internet, eu vou até ler a nota. Conforme previsto, o acordo de naming rights entre a Sul América e o grupo Bandeirantes para a Sul América Trânsito chega ao final, tendo obtido resultados bastante satisfatórios para a seguradora em termos de conhecimento e força de marca em São Paulo. Como parte de sua estratégia de marketing, a companhia passa a diversificar seus esforços de comunicação, abrangendo mais áreas, mais regiões e áreas de negócios. Informamos ainda que a Rádio Sul América Paradiso não será impactada. Então, essa é a posição da companhia seguradora e aí a vida segue. Agora, a Rádio Trânsito não é mais Sul América, 92,1, e a Rádio Sul América Paradiso segue no ar sem problemas. Rodney, não sei se... Só mais um detalhe, eu lembro que você falou várias vezes que o aluguel, perdão, o acordo de patrocínio da Sul América Trânsito era na casa de R$ 800 mil. Conversando com algumas pessoas do meio, me passaram um valor diferente, que era R$ 500 mil. Mas eu acho que aí eles estavam incluindo, aí estariam as despesas fixas, fora o arrendamento da Rádio. Sim, sim. Eu acho que aí eles não incluíram o arrendamento da Metropolitana. Certo. Então, eu não sei, Rodney, pode ser, a informação que eu tenho é de fonte boa, que chega a R$ 800 mil e a Sul América cansou. Porque, olha, R$ 800 mil é muito dinheiro para você pôr mensalmente. Sim. Sabe? Mas a grande realidade é a seguinte, atingiu aquilo que ela queria. Essa é a realidade. É, foram mais de nove anos no ar. Exatamente. Exato. Exatamente. É um queijo de sucesso, né? E realmente a gente tem vários casos aí de que a Sul América teve um grande ganho aí em termos institucionais com essa parceria aí com o Grupo Badeira. Você sabe, as pessoas às vezes não percebem o seguinte, a veiculação sistemática do seu nome vai calando na cabeça do ouvinte. Vai calando na cabeça do ouvinte. Vai calando na cabeça do ouvinte. É o do Rick Hall. É do Rick Hall. Exatamente. Agora, alguns empresários não têm a sensibilidade para perceber isso. É, as pessoas não percebem isso, né? Eu acho que desde... Ah, eu estou gastando demais! Tem empresário que... É muito dinheiro. Tem empresário que... Alguns empresários poderiam ter aulas de semiótica, né? Eu acho, eu acho, eu acho. Porque uma empresa como a Sul América não investiria 800 mil reais por mês durante nove anos, Flávio Oscar? Por muito tempo, né? Por muito tempo. E outra coisa, aí bancavam uma série de coisas que não entravam. Coisa como locação de helicóptero... Que é muito dinheiro. Permutas com veículos, uma série de coisas, sem ter um retorno fantástico. Bom dia, Rodney. Bom dia, Rodney. Aí eu deixo uma pergunta no ar. Isso talvez possa também inibir a presença de outro patrocinador. Porque, queira ou não, os 92,1 MHz... Tá marcado. ...vão ser conhecidos como Rádio Sul América. Tá marcado. Não adianta. Pode pôr Rádio Trânsito, pode pôr Rádio João Alck, Rádio Rodney Brocanelli, mas vai ficar conhecido como... Pode pôr Bradesco Seguros, pode pôr Toio Marítima Seguros, não vai adiantar. O que marcou... Vai causar aquele efeito, ah, vamos ligar lá na Brama e pedir umas Antárticas. Isso, pode querer adiantar. Bom dia, Rodney. Bom dia, Flávio Oscar. É impressionante, mas olha, pra mim marcou profundamente, até hoje, continua, sabe, perdeu um pouco daquele charme que tinha a Sul América Trânsito. Eu vejo, inclusive, pode ser alguma coisa que você crie, mas eu vejo uma certa tristeza nos próprios comunicadores. Eles estão sem aquela vivacidade, talvez por medo. Muita preocupação no ar também, né, João? Muita. Imagina o futuro, né? Como é que vai ficar? Muita, 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 muita preocupação. Mas espero que ela continue com o rádio trânsito, embora duvide, porque a Bandeirante não tem esses prúridos de continuar, de manter os... Manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora e acabou. Isso é a coisa de qualquer empresário. Começou a dar problema, corta a despesa e manda todo mundo embora. Eles não aprenderam ainda que, em época de crise, você tem que investir em comunicação. Essa é a realidade. Ô, Rodney, e essa rádio Conecticare, meu 90,1, como é que é isso? Olha, as informações que eu tenho é que renovou mais uma vez o contrato de patrocínio, viu? Então, com pelo menos mais dois anos aí, vamos ter a presença da Conecticare FM aí no Daio e da região. Então, realmente uma boa notícia. Toca os flashbackão, velho. Nossa. Toca os flashbacks. É, então. Mas o grande problema é que ela não é daqui. Não, eu sei que não. Eu quero saber de onde é essa rádio. Ela é de Salesópolis. É, e pega bem aqui. Eu só ouço por causa de música, porque o resto nem sei o que rola. É, você deveria ouvir a Showtime. Eu também ouço. Porque você trabalha aqui. Eu também ouço. E você não vai fazer comercial de outra rádio aqui, porque eu não vou admitir. Não, não é questão de comercial. Estou comentando o que é a Rádio Conecticare. Nem sabia que era isso. Como não sabia? Não, não sabia. Eu ouvia. Nunca ouvi uma vinheta, nada. Não tem ninguém falando. Qualquer um sabe quem é a Conecticare. Não tem ninguém falando lá. Conecticare é uma rádio de Salesópolis. Não sabia. Cuja concessão é do rádio... Desculpa, minha ignorância. Cuja concessão é do jornal diário de Suzano. Ah, não sabia. De Suzano. Só que ela não pega em Suzano, não pega em Mogi das Cruzes. Nem se odifica a rádio. Salesópolis. Em Salesópolis. O estúdio dela é aqui. É, não sei. Mas ela é de Salesópolis. Não sei. A concessão dela é para Salesópolis. E não pega bem, porque o som é horrível. Mas, lógico, porra, ela está a cento e poucos quilômetros daqui. Não, que é alto, nossa, horrível. Está a cento e poucos quilômetros daqui. Horrível. Ô, Rodney. Eu te dobrei, eu tenho. Jovem Pan deixa jogo de lado e mostra que ainda sabe prestar serviço. Pois é, eu li isso aí. O que é que foi? Pois é, então, na última, deixa eu fazer a contextualização dos fatos. Na última quarta-feira, na noite da última quarta-feira, nós tivemos a partida entre Atlético Nacional e São Paulo. Aliás, São Paulo e Atlético Nacional no Morumbi, valida pela Copa Libertadores. A partir daí que São Paulo perdeu aí pelo placar de 2x0. Deixa a situação aí da equipe tricolor um pouquinho mais difícil aí na competição. E mais de 60 mil pessoas no estádio, aproximadamente 61 mil pessoas e, claro, um grande número de presentes ia ter algum tipo de confusão. Aliás, há uma tensão que a gente já percebe aí em redes sociais de torcedores, de organizadas, contra torcedores comuns e etc. Mas, em resumo, aconteceu isso. É um conflito entre torcedores de organizadas contra os chamados torcedores comuns, né? Aqueles que não têm, aqueles que apenas torcem pro seu clube, né? Então, teve esse problema e na saída do estádio ocorreram conflitos e a polícia militar teve que intervir com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e, realmente, momentos de tensão aí no final da noite da quarta-feira e no começo da madrugada de quinta-feira. Então, diferente do que aconteceu em outras emissoras, né? A Jovem Pan, ela abiticou, né, de toda aquela cobertura do pós-jogo, depois que ocorre o apito final do árbitro, né, com aquelas entrevistas, com a entrevista coletiva, com a tentativa de entrevista de jogadores, com análises, enfim. E ela passou a prestar serviço, aquilo que tá no DNA da Jovem Pan. Pelo menos um repórter, que é o Daniel Lian, acabou ficando do lado de fora do estádio e relatou todas as confusões que estavam acontecendo, todos os conflitos ocorridos ali naquela região. E, depois disso, o Vanderlei Nogueira abriu o telefone da rádio para que os torcedores pudessem entrar no ar e relatar aquilo que estava acontecendo. E foi por isso que, realmente, todo mundo teve a dimensão exata do que estava ocorrendo. E que, realmente, era uma briga de torcedores organizados, uma hostilidade de torcedores organizados contra os torcedores comuns. Então, o que eu destaquei entre ontem e hoje no bloco é que, realmente, a Jovem Pan voltou a prestar serviço, voltou a fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor, ainda que, pelo menos, por algum tempo, né, a gente sabe que, nos últimos anos, a Jovem Pan fez uma opção pela opinião. Então, lá, hoje, ela tem vários comentaristas aí, de destaque, e, às vezes, até você não pode concordar, você pode até não concordar com as opiniões que eles emitem no ar. Mas, hoje, a rádio Jovem Pan é uma rádio muito mais de opinião. Mas, nesse episódio, a Jovem Pan passou a fazer aquilo que está nos DNA dela, aquilo que ela sempre soube fazer. Aí, eu lembrei daquela vinhetinha antiga, prestação de serviço é isso. Então, fica aí o registro dessa atitude louvável e, também, a gente não pode deixar de destacar o seguinte, né, várias outras emissoras mantiveram aí a sua programação normal, né, com os merchanz, com toda aquela discussão de futebol, enquanto o bicho pegava do lado de fora do Morumbi. Realmente, o pessoal estava se esquecendo um pouquinho de fazer rádio, né. Então, nesse ponto, a Jovem Pan foi muito bem, merece os nossos aplausos aqui e fez aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é jornalismo, jornalismo em estado puro. Ô, Rodney, eu queria que você me explicasse uma coisa. Não é com rádio, mas é com TV a cabo. Mas, eu sou meio burro e eu não consigo entender. Tem uma nota que diz que a coluna apurou, que foi motivo de descumprimento de contrato e falta de pagamento por parte da Igreja Mundial, a operadora, que tem custos para distribuir o canal. Então, tiraram o Valdemiro Santiago do ar, tá? Só que daí você liga no canal 14 e vê lá. Apresados clientes, informamos que a rede mundial, distribuída como cortesia, encerrou a veiculação da programação da NET em sua cidade. Agradecemos a compreensão. Ué, é pago ou é cortesia que a NET faz? Ué, então realmente tem alguma linha cruzada nessa informação, né? Tá no meu Face, inclusive. Oi? Tá no meu, eu coloquei no meu Face. Pois é. Printei, inclusive, a cópia do comunicado da NET e tá aqui. Apresados clientes, informamos que o canal Rede Mundial, distribuído como cortesia, encerrou a veiculação na programação da NET em sua cidade. E a NET disse que não recebia. É cortesia ou recebia? É, eu acho assim, eu acho que ela recebia, eu acho que a NET recebia da Igreja Mundial pra oferecer como cortesia, pra não ter nenhum custo adicional pro assinante. Porque a gente sabe, né, que infelizmente aqui, TV a cabo é um problema sério, porque você não pode fazer a sua própria programação. Você tem que... Comprar o pacote. ...meter aos pacotes que as operadoras servem. Por exemplo, se eu quiser fazer um pacote apenas de TVs jornalísticas, de TVs por esportes, eu não posso fazer. Eu tenho que me adequar àquilo que a minha operadora oferece. Então, por exemplo, eu não vou citar qual é, mas eu sei que ela faz um pacote, ela faz dois tipos de pacotes. Um que tem Sport TV, os três canais de Sport TV, e o restante dos canais. O outro tem Fox Sports, tem SPN, Band Sports, não tem Sport TV, mas é um outro pacote à parte. Se eu quiser ter os dois canais misturados, eu vou ter que pagar mais. É o que eu tenho na NET. Pois é, então. É o que eu tenho na NET. É o que eu tenho aqui também. No meu pacote por TV assinatura, eu pago um pouco mais, mas em compensação eu tenho todos os canais de esportes. Você sabia que a Vivo Digital está quase 40% mais baixo o pacote durante um ano que a NET? Ah é? Puxa vida, muito bom então, bom saber. Quase 40% e ela te dá 49 canais em HD. Mas o serviço é bom, né? É, fibra ótica, né? A qualidade é boa, não cai. Fibra ótica. Não, não tem o problema que a NET tem de quadricular imagem, quadricular som. Estamos fora do ar, esse negócio todo. Não tem. Então fica a dica aí, para quem quiser assinar, o João Alckmin falou, é bom. Agora vamos lá. Mas assim, só voltando. Então tem esse problema. Muitos canais aí acabam pagando para entrar nas operadoras. Só que assim, só que nesse caso não é o assinante, é o próprio canal. Então ele acaba oferecendo, ele acaba entrando sem custo adicional. E daí ele coloca 500 comerciais e você paga para a operadora. É, pois é. Mas só que o canal mundial não é um canal propriamente que vá ter comercial, né? Não, mas eu digo que você paga uma fábula pelo Telecine e tem comercial. Sim, tem comercial. E o TBI tem comercial. Mas tá, eu não sou, eu não sou contra a vinculação de anúncios. Porque, mas é que tá, eu acho que isso pode ajudar a não encarecer ainda mais a TV para a assinatura. Eu, particularmente, eu penso dessa forma. Se alguém tiver alguma outra informação, pode acionar a gente aí via Facebook, via e-mail, que aí a gente analisa aqui. Mas eu enxergo dessa forma. Desde que não seja, desde que o comercial não seja abusivo, né? Desde que, por exemplo, você não tenha 5 minutos de filme e 30 de comercial, aí, então, aí eu acho que vale a pena. Olha, eu sou contra pelo seguinte, porque se eu tô pagando, eu não quero ver comercial. Eu quero ver, fazer o que faz a Discovery Turbo. É Discovery Turbo? Não tem comercial. É um programa atrás do outro. Mas aí eu vou dar um exemplo, João. Vai que, de repente, você precisa ir no banheiro. Aí você quer, aí você tá lá entretido com o programa, com o documentário, com o filme. Aí você deixa de ir no banheiro... Lógico. Ah, ou aí você não consegue segurar mais. Aí você vai no banheiro e não consegue ir... Deixa de ser pobre, põe uma televisão no banheiro. Deixa de ser pobre, deixa de ser pé de chinelo. Mas eles cobram também, né? E eu também não... Mas isso aí é pra Chiquinho Scarpo também, né? Não! Ou leva seu telefone, leva seu telefone. Fica assistindo no telefone, enche o saco, Roderick. É um cara chato. Isso aí é pra milionário também, botar uma TV a cabo no banheiro, né? Qual o problema? Você põe no banheiro. Vai te lascar. Eu não quero mais falar com você. Eu quero saber a audiência da FM na Grande São Paulo. Você é muito chato. Então tá. Saiu no dia 7 mais uma atualização dos dados da audiência do FM da Grande São Paulo. Dados esses que foram publicados pelos nossos amigos do Tudo Rádio. E eu tô rindo porque eles não gostam de mim, mas tudo bem. Beleza. E essa medição foi realizada pelo Cantar e Bop Media. E na comparação com o período anterior, o meio FM da capital paulista viu uma leve retroação na média de ouvintes por minuto, mas o volume de audiência no universo radiofônico segue como uma das suas melhores marcas na comparação com os resultados dos meses anteriores. Ou seja, os números podem ter dado uma recuada, melhor dizendo, mas ainda se mantém altos. Então, essa pesquisa é relacionada ao trimestre abril a junho de 2006, do período das 5 até a meia-noite. Vamos lembrar que a gente não tem a tabela com todas as emissoras, então a gente vai aqui passar alguns tópicos que é como é divulgado aqui no Tudo Rádio. Então, a Bande FM segue como principal destaque na pesquisa de audiência do FM da Grande São Paulo. Ela mantém a liderança geral nos principais períodos de pesquisa, mas a Nativa FM se aproximou um pouquinho. Mas aí, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo aqui há vários anos, está tudo em casa porque a Bande FM e a Nativa são do mesmo grupo, o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, se a Nativa passar, a Bande vai ter festa lá no Grupo Bandeirantes e se a Bande FM se mantiver no primeiro lugar, também tem festa do mesmo jeito porque é tudo do mesmo dono. E a Transcontinental, a Transcontinental está chegando perto também. Diz aqui o Tudo Rádio que ela apresentou um considerável avanço na sua média de ouvintes por minuto, comparando o índice registrado pela emissora popular com a pesquisa interior. Então, ela manteve a sua terceira colocação e na quarta colocada, aí para a alegria do João Alckmin, está a Alfa FM. Ah, Alfa, 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 Alfa. É, o João Alckmin tem uma camiseta aí, está com a camiseta da Alfa aí por baixo. Mulherada da Alfa FM. É, só que a Alfa também é aquela rádio que mutila a música, etc. Sim, sim, que corta tudo. Tem o que está falando por cima. Tem. Então, mas tudo bem. Nem tudo são flores lá, em termos estéticos, é claro, na Alfa. Não. Então, ela teve, a Alfa teve um crescimento e registrou uma das suas maiores marcas de audiência na grande São Paulo. Então, realmente aí, parabéns à Alfa FM, que depois das alterações aí de critérios de pesquisas do Cantar e Pop Mídia, acabou tendo essa ascensão vertiginosa. Na quarta colocação está a Transcontinental, a Transcontinental está no top 3, na sequência estão a Gazeta FM, que é uma emissora de orientação popular, e na sequência a Metropolitana. Então, falamos aqui quarta e quinta colocação. Também ampliaram as suas médias de ouvintes e tiveram variações positivas. Aí, logo atrás, vem a Mix FM. Lembrando que a Metropolitana é uma rádio jovem e a Mix FM também é uma rádio de orientação jovem também, outra que está na sétima colocação, na sétima colocação geral e a sexta no comercial. E aí, fechando a audiência, temos aí a Jovem Pan, que está na sétima colocação, 105 FM e a 89, a rádio do rock. Então, são essas aí as dez primeiras colocações. E a Antena 1? A Jovem Pan FM com aquela programação que a gente sempre destaca aqui, que é híbrida. Tem notícia, tem pânico, tem música. E a Antena 1? A Antena 1? Vamos ver se ela está aqui. Bom, ó, ela está entre as 15 mais bem colocadas. Então, tá. Tem a Top FM, que vem aí depois da 89, e a rádio Disney. Malhoca. Grande Malhoca. Hã? Grande Malhoca. Aí, perdão. Então, essas são as emissoras que estão aí. A Antena 1 está entre as 15 melhores. Não dá pra precisar aqui onde é que ela está, onde é que ela está, na tabela, né? Porque, repetindo, né? Tudo Rádio não publica mais aquela tabela do primeiro ao trigésimo segundo, né? Não sei porque eles fazem isso, mas de qualquer forma. Já que eles estão publicando os dados, publica a tabelinha, né? Só porque o Ibope pediu, mas se eles estão dando aí as informações, quer dizer, infelizmente, a gente não entende certos critérios. Mas, enfim, então a Antena 1 está entre as 15 melhores, né? Aqui eles destacam que a grande disputa pelas colocações no Top 15 com a CBN, Antena 1, Nova Brasil e 15 FM, e a 15 FM, muito próximas nesse período aí das 5 à meia-noite. Tem a FI, pra fechar, tem a Feliz FM, que é a emissora que lidera o segmento do gospel na Grande São Paulo, e também destacam que a Transamérica subiu muito bem, evoluiu uma colocação em comparação com a pesquisa anterior, e, pra fechar, eles colocam aqui que cerca de 40 FM são medidas na atual pesquisa de audiência da Grande São Paulo. Então, vamos lá, vamos dar aí a tabela do primeiro até o quadragésimo, né? Porque aí ajuda bastante a gente ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Olha, eu não entendo essa jogada do Ibope não, viu? Do, da divulgação? É. Ah, eu não sei, pode ser, pode ser pressão dos assinantes, né? Porque a gente sabe, né, tem uma emissora aí de grife, que está nas últimas colocações, né? Então, a gente sabe, né? USP FM, o que mais? Ué, mas admita que a rádio está ruim, ué? É, pois é, mas não só essas, as rádios segmentadas, né? As rádios segmentadas, na pesquisa de audiência, elas aparecem aí nas últimas colocações. Não significa que elas não tenham público, que elas não tenham ouvintes, mas é que elas não são muito lembradas na hora da pesquisa. Mas, olha, é estranho, viu? É estranho, eu também acho estranho, acho que tem que ter transparência, eu acho assim. O Ibope reclama dos dados da divulgação da audiência na TV, também do rádio, mas eu acho que isso tem que ser transparente. Eu acho que o público tem que ter o direito de saber o que está acontecendo com a sua emissora, pelo menos aqueles que se interessam. Porque depois o camarada, ela liga o rádio, a emissora não está mais no ar, ah, por que a minha emissora saiu? Talvez por dois motivos, primeiro porque ela não tinha audiência e segundo porque ela não tinha anunciante. Isso é o que acontece muito. É, verdade. Será que é isso? Também é um dos motivos, é um dos motivos. Olha, mas é estranho isso, viu? É muito estranho essa história. Eu já desisti de tentar entender, João. Eu também. Bom, Rodney, abraço para você. Um abraço, eu deixo aqui um convite então para todos acompanharem o blog radioamantes.wordpress.com. Semana que vem prometo estar de volta com o Rádio Amantes na sua edição na íntegra, na sua totalidade. Abraço. Abraço, querido. Tchau, tchau.